Olá, bom dia. Quero convidar a nossa juventude de Conceição do Araguaia, os adolescentes, até os adultos que ainda tem o neurônio bem molinho, para nós aprendermos um pouco mais sobre comunicação, comunicação virtual, filmagem, fotografia, ângulo, áudio e aquilo que está sendo muito usado nesses tempos para chegar até você por meio dos canais eletrônicos. A pandemia está aí, mas é claro que nós temos que ser muito mais criativo que o vírus e fornecer momentos adequados para todos. Por isso, eu quero convidar quem gosta, quem tem habilidade, quem tem criatividade, quem é muito inteligente, é claro, você pode vir para o nosso time e assim nós iremos aprender juntos. A paróquia vai oferecer uma formação aberta, muito em breve, para pessoas que querem conhecer justamente isso da vida, tá bom? Se você tiver afim desse desafio, dessa nova abertura, dessa nova oportunidade para aprender algo novo, basta entrar em contato pelo PV, nós iremos formar um grupo de pessoas para poder estudar e, claro, quem sabe um dia ajudar melhor a nossa paróquia a levá-la à palavra de Deus e a se tornar mais presente. Conto com você, até muito breve, se Deus quiser.